Oi meus amores, bom dia, bom domingo pra todo mundo, gente. Deixa eu baixar um pouquinho aqui então, pra ficar melhorzinho, né? Gente, esse vídeo que eu vou trazer pra vocês hoje, ele não é meu, não é uma coisa que eu fui pesquisar, eu assisti num canal, né? E aí me deixou, assim, muito encucada, sabe? Muito, assim, pensativa da situação que vem acontecendo no YouTube, né? Faz tempo já e, nossa, só que neste caso aqui foi feito, sim, uma investigação boa, que é o que deveria ser feito com todas as pessoas que fazem esse tipo de coisa, né? Usando crianças, usando da sua própria... gente, usando da cara das pessoas, né? Para o seu... pra ganhar dinheiro, pra pedir pics, pra compras, né? E muitas vezes não é aquilo. E eu tô cansada de ver isso e as pessoas, né? Não entendem, pensam que a gente tem inveja, gente, ninguém vai ter inveja numa situação difícil. Claro que deve existir, sim, muitas pessoas que precisam realmente, mas muitos são muito trambiqueiros e mentirosos. E nesse caso, o vídeo é do amigo aqui, tá? Que é lá do sudoeste da Bahia, tá? Não é daqui do meu estado de São Paulo. Falo tanto que ficou... não é aqui do meu estado de São Paulo, é sudoeste da Bahia, mas é Brasil, gente. Então, eu vou pedir licença pro canal Eli Moraes, tá? Que tá acompanhando esse caso, que encerrou já, já deu por encerrado, ele mesmo disse. Então, eu vi, eu falei, eu vou falar, né? Porque nós também aqui vemos isso muito acontecer, só que ninguém vai atrás, né? Como foi feito. Aqui entrou conselho tutelar, gente, entrou muita coisa aqui pra poder chegar, né? Mas antes disso, a mulher, né? As pessoas aqui tiveram alguma vantagem. Só que essa mulher, gente, que se dizia que não tinha nada, que pegou os filhos, né? A Nora e o Genro, todas essas que são adultos, né? Então, é uma corja ali. Mas pegou as crianças menores de idade e levou pra um barraco de extrema pobreza, sabe? Que não tem... eu vou deixar alguns pedaços pra vocês verem. E ali, né? Até que chegou esse youtuber, né? Jornalista, eu não sei o que o Eli era. Ele deve ser... faz o que tem o canal dele, né? Então, ele faz esse tipo de conteúdo, ele ajuda as pessoas. E quando ele chega na casa, né? Ele se depara com aquela situação miserável, aquela situação de extrema pobreza, né? E ele ficou muito comovido. Imediatamente, ele já foi pra cidade, trouxe uma cesta básica, trouxe frango naraçado, porque ele vende frango assado, só pra amenizar um pouquinho a tristeza, né? A pobreza. E quando a dona... e a dona da casa mesmo, que é a dona Ivete, não estava. Logo ela chegou, né? Com o Genro. Diz que estava trabalhando no campo. Sei lá. E aí, esse caso, começou a ser... essa senhora começou a ser ajudada. Só que começou a... ele, né? Foi uma pessoa muito inteligente de procurar mais a fundo, né? A situação dessa senhora. E acabou descobrindo que essa senhora, né? Que pôs as crianças dela, né? Naquela situação. Se colocou também na situação de vítima da pobreza, né? Ela simplesmente... ela tem duas casas, ela tem terras e ela tem outros bens. Aquilo ali foi uma encenação que ela fez. Muito grave. Onde ela deixou as crianças passarem por um bom tempo ali, até chamar a atenção das pessoas. Pra ela ganhar dinheiro, ganhar piques, ganhar outra casa, sabe? Ela foi muito mau caráter, essa mulher. Eu estou falando que o Elin, né? Que é o dono do canal, o dono da matéria, não falou nada disso. Tanto que ele já deu o caso por encerrado. Mas como ele mesmo disse, o caso é tão grave que ele recebeu, assim, notícias até de fora do Brasil. As pessoas que estavam ajudando, né? Fora do país, mandando dinheiro pra essa senhora. É muito triste, gente. E nós aqui também sabemos que tá acontecendo muito isso. Muito. É tudo pra ganhar piques. Eu acho errado, gente. Eu acho muito triste, né? Você fazer um tipo de vídeo desse, se vitimizando na pobreza, na safadeza, pra poder, né? Ganhar alguma coisa. É triste, gente. Triste, mas é engano. É engano, né? Que eles fazem com as pessoas, com a gente, né? E não tem aqui, pelo que eu tô vendo, o amigo aqui, né? O Eli. Eli Moraes, né? Ele tá de parabéns, porque ele foi atrás, ele ajudou, sim. Mas ele foi atrás pra saber a fundo, né? Da onde vem essa pobreza toda. Essa situação lamentável. Gente, ele descobriu tudo isso. Agora, né? Já está em outras mãos. Já não pertence mais a ele o caso. E ele tá certíssimo de não querer mais tocar no assunto. Mas ele deixou bem claro que foi investigado. E era tudo mentira dessa senhora. Ela é uma senhora que tem casa. Duas casas, gente. Duas casas. Tem terras pra ela construir. E tem outros imóveis. E a situação que ela apareceu, se apresentou para nós, né? Para o público. Para as pessoas que estão do outro lado aqui, né? Era uma situação de desespero. E aí ela começou a ser ajudada. Muito ajudada. E só que foi tudo desmascarado, né? E eu vou mostrar um pedacinho pra vocês do que tá no canal do Eli Loraes, tá? Vou até pedir de novo a autorização. Licença pra ele, né? Porque eu tô fazendo esse comentário aqui, gente. Porque aqui também a gente fica boba de ver, né? Esse caso aconteceu lá no sudoeste da Bahia, né? Então, eu fiquei sabendo hoje que eu não acompanho. A partir de agora eu tô acompanhando o canal do Eli Loraes, né? Então, aqui nós temos outros canais que ajudam. Que eu... Gente, eu nem sei o que eu assisto. Mas eu sei que tem Chico Museu. Que é pessoa de boa índole, né? Que quer ajudar. O Eliseu. Eliseu. O menino lá, o rapazinho Eliseu. Eu acho que é Eliseu. Também vai. Mas muitas vezes deixa de fazer a pesquisa, né? Que precisa. E outros que já chegam aqui de cara, sem a ajuda de ninguém. Já vai apresentando aquela sujeira, aquela pobreza. As pessoas ficam como vidas. O brasileiro tem um coração mole. E já começa a mandar pix e mandar isso. E casa. E as pessoas só se aproveitam, gente. Isso é errado. Isso tem que parar, sim. Eu acho muito triste. Eu conheço vários canais que cresceram e continuam ainda explorando as pessoas sem precisão nenhuma. Que são pessoas novas. Pessoas que podem trabalhar. Que podem fazer pra vocês. Não usar dos inscritos pra poder crescer na vida. Não tô falando de crescer no canal. Porque todo mundo tá aqui pra crescer, sim. Lógico. Pra ter uma visualização. Mas vem aqui e faz sua matéria. Agora, fazer uma coisa. Mentirosa. Mudar esse cenário aqui todo. Furar a laje aqui pra chover. Eu me descabelar toda. Uma roupa rasgada, suja. Todo mundo vai ter pena, sim. E vão começar a me ajudar. E é uma mentira. Então, é isso que o rapaz, graças a Deus, pelo menos esse caso, foi desmascarado. E essa mulher, né? Agora, com a justiça. Então, graças a Deus, as crianças já foram retiradas dela, né? E, gente, aí já é outro caso que ele não quis entrar em detalhes, né? Que já virou caso de justiça. E todas as pessoas que fazem isso deveriam, sim, ser investigadas até o último. Pra ver até quando é que existe tanta pobreza, assim, né? E depois vem aparecendo com carro, com casa, com festas. Gente, é muita coisa que acontece que a gente vê. A gente vê aqui. Arrasta chinelo, né? Como diz, folgados que não trabalham. E é isso, gente. Mas eu vou deixar pra vocês verem agora, tá? Uns pedacinhos só de como essa dona Ivete, que tem duas casas, terras e outros bens, se apresentou pra população, pro mundo, né? Que até outros países estavam ajudando ela. Até que foi, graças a Deus, tudo esclarecido e ela foi desmascarada. Agora, como eu disse pra vocês, é com a justiça. Então, vem aí pra vocês verem, tá bom, gente? Olá, você. Bom, essa é uma que foi desmascarada graças a esse rapaz, né? O Eli Moraes. E eu gostaria tanto, gente, que aqui também, né? Outras pessoas que fazem esse trabalho de ajudar, né? Fizessem a mesma coisa. Ajudasse, tudo bem, num primeiro momento. Mas depois você vê a verdade, né? Que não é tudo. Tem tudo que reluz é ouro, gente. E muitas pessoas vivem disso, vivem de mentira, de, sabe? De colocar ali no vídeo ali, aquela tragédia, você vai assistir, não tem nada a ver. Outros é... Mesma coisa que eu já vi aqui, né? Na Bahia, no cidadão povoado aí, chovendo em cima. E não é nada disso, gente. Pelo amor de Deus, né? Então, é hora, tá na hora já de outras pessoas que fazem esse tipo de ajuda, agir como esse rapaz. O Eli Moraes. Meus parabéns pro Eli, tá? Deve ser uma equipe, né? Que trabalhou. E essa família, né? Essas pessoas foram desmascaradas. Agora vão acertar a conta, né? Com a justiça. Como ele disse, não quer mais tocar no assunto, que ele já fez a parte dele. Tá bom, gente? E eu também vim aqui porque eu achei muito interessante. Aliás, estou seguindo ele a partir de agora. Já me inscrevi no canal. Porque ele teve a coragem de expor isso, né? Isso, se todo mundo fizesse isso, gente, não teria tanta gente pedindo. E ainda sendo grosseiro com as pessoas. Não pode falar que já se ofende, né? Então, é isso aí, gente. Tá bom? Vou deixar um beijo pra vocês. E mais tarde eu volto. Agora eu vou.